...da sua apresentação e leva a todos os periféricos, regente, baliza, baliza masculino, mó, cartel, pelotão cívico e pelotão coreográfico, ela gostou de doação de 116,5, essa foi a apresentação da Fonesc, alguma apresentação da Fonesc? Ainda? Beleza, tá aqui. Henrique, olha o mapa aqui, Henrique, por favor. Vamos agora ao grupo Ponta Marcial até Tombardino. Vamos agora ao grupo Ponta Marcial até Tombardino. Pai, peraí! Eu não sei, pai, tô aí pro outro lado, velho. Vamos lá, é o grupo banda marcial do Bombardino, regente com 115,8, vamos lá, é o grupo banda de Itaquiu. Vamos a mais um periférico, melhor baliza, com 46,5, com Ressol, de lado de frente. Baliza masculino, com 43,5, vamos lá, é o grupo banda de Itaquiu. Vamos a mais um periférico, melhor bala, com 38 pontos, vamos lá, de Itaquiu. Melhor cartel, com 58,5, vamos lá, de Itaquiu. Melhor cartel, com 49,5, com Ressol, de lado de frente. Pelotão coreográfico, com 49,8, volta de Itaquiu. Vamos lá, é o grupo musical, em segundo lugar, com 113 pontos, Forrestal, de lado de frente. Nós temos a presença da Forrestal, vamos agora ao prêmio de primeiro lugar, com 116 pontos, volta de Itaquiu. Aplausos 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 Todos vocês, dão de parabéns, independente do resultado, foi uma festa bonita, Todos competiram com o Gara Muita determinação Esses valores Vamos lá, mais um grupo Banda Marcial com evolução Melhor regente 117.10 Fagelogue De Euclides Acunha Representante da Fone OV Está chegando Vamos mais um periférico Melhor baliza Com 41.5 Fagelogue De Taberola Baliza masculino Com 43.5 Renegue de Taberola Mais um periférico Melhor bala Com 38.1 Dona de Amélia Rodrigues Melhor cartel Com 59.6 Renegue de Taberola Melhor apelação cívico Com 49 pontos Renegue de Taberola Melhor apelação cívico Relatão coreográfico Com 49.9 Ponto 9, Donáguia Melo Rodrigues. Vamos ao posto musical. Em terceiro lugar, com 283.5, Funderab de Euclides da Cunha. Parabéns, a equipe aí, a banda Funderab. Vamos ao terceiro lugar. Segundo lugar, terceiro já foi, né, gente? Segundo lugar, com 290 pontos. Funderab de Estalheira. Parabéns, a equipe aí, a equipe aí. Parabéns, a equipe aí. O dirigente da Cunha, óbvio, pegue seus alunos e se dirija ao cargo e a Tão Martina. Atenção ao dirigente da Cunha, óbvio, pegue seu alunos e se dirija ao cargo e a Tão Martina. Vamos lá, em primeiro lugar, com 292.2, Bama, de Amélia Rodrigues. Bama, de Amélia Rodrigues. Bama campeã do grupo. Marcial, com evolução. Vamos agora ao grupo Marcial e Acesso. Vamos agora ao grupo Marcial e Acesso. Melhor regente, com 119.8, Romero de Estúmeral. Melhor baliza, com 34.5, Romero de Estúmeral. Baliza mais suíno, com 49.4, Comerque de Santo Amaro. Vamos agora ao grupo Marcial e Acesso. Salvador. Melhor pelotão símico, com 49.6, Comerque de Santo Amaro. Melhor pelotão coreográfico Com 49.7 Corraque do Santo Amaro Atenção Houve um empate entre o coreográfico das corporações Másquio de Salvador e o coreográfico de Santo Amaro E conforme critério de desencate de 6 no artigo 77, parágrafo único A corporação Cobraque é a campeã do item de Van Duarte Vamos ao coito musical Em terceiro lugar Com 117.3 Másquio de Salvador A candidata básica pelo terceiro lugar E em segundo lugar Com 118.2 Fumeli de Tura E em primeiríssimo lugar Com 118.6 Combate de Santo Amaro Atenção alunos da CONDUP Atenção alunos da CONDUP Aировa a indirígua são alunos Atenção alunos da CONDUP Atenção alunos da CONDUP Atenção alunos da CONDUP Atenção alunos da CONDUP Vamos lá Grupo Banda Marcial Sírio Melhor Regite 119.8 Bambuca de Carmaçari Melhor Baliza Com 49.7 Bambuca de Carmaçari Melhor Baliza Masculino Com 49.7 Dragunça Bahia De Salvador Melhor Amor Com 39.9 Bambuca de Carmaçari Melhor Castelo Com 59.7 Dragunça Bahia De Salvador Melhor Baliza Cívico Com 49.8 Dragunça Bahia De Salvador Pelotão Com 50 pontos Bambuca de Carmaçari Atenção pessoal da Prodesp Dirija-se ao ônibus Atenção alunos da Prodesp Dirija-se ao ônibus Vamos lá Em segundo lugar Com 119.3 Dragunça Bahia De Salvador Calma, calma Vamos pedir calma Vamos pedir calma Vamos pedir calma Para não se machucar Vamos lá Atenção pessoal da Marte A dirigência Quer dizer que se dirija o ônibus E em primeiríssimo lugar Com 119.7 Bambuca de Carmaçari Demare Demare O mapa Demare Atenção alunos da Prodesp Dirija-se ao ônibus Atenção alunos da Prodesp Categoria Banda Marcial Show Por estar sozinha no grupo A tradicional Conseguiu atingir o percentual O necessário Para a apresentação Levando todos os pericóricos Só regente e baliza Concorreu E com 251.6 A tradicional Campeã do grupo Por estar sozinha Parabéns a todos vocês Parabéns aos campeãs Parabéns a todos vocês Que participaram do nosso concurso Um muito obrigado A Prefeitura Municipal de Cojunca Um muito obrigado A secretária Dudu Abreu A nossa assessora Graziella Mori Vamos repetir A votação da tradicional 251.6 Tradicional Atingindo aí o percentual Tradicional de Alasunias Muito obrigado a todos vocês Obrigado ao Afado Obrigado